Não. Tem 3 instruções. Não existe. Não. Estou com medo? Estou com medo? Ah, é ok. Vai que vem a lote o tanco. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, dai, esqueci o skin, vai, vai. O primeiro mais esti dela Tom e Jerry, era ela, dai. Ai vazut ca am plinit 80 de ani? Zilele trecute. Si la catii? No way. Estou com medo. 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 Ok. Estou com medo. 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 Eu não sei o que não é simpático Eu não sei o que é Asta é o que você tem que fazer de dois anos Vamos começar Eu sugereço a usar o The Monk na carta da Items. Ah, fie atent, que a picado um de ele, de aia provavelmente está atento. mas não tem nada mas não tem que seriamente reinfalecer o jogo não sei como pode ser assim Não, é sério? Não, não l-a vendo. Lá, lása-l se saura. Pai, esti nevun, de ce useless pot sa-i dam cu spaza aia? Bă, nu știu ce-am de-a, manușirea ta. Am dat, ia. Bă, eu ia 1-minus și tu zică așa să începea aia. Bă, eu ia 1-minus și tu zică așa să începea aia. Bă, eu ia 1-minus și tu zică aia. Am văzut că erai lângă mine, dar nu am apucat să vin. Nu aveam îngheță o veilă, pot să zică așa. Bă, eu ia 1-minus și tu zică aia. Ia, uita-l, m-a venit pe TN-ul. Aștia ce au? A, a revenit și ăla de la ei. Physical, physical. Magical, mă, după physical m-ainte. Bă, eu ia 2-minus și chestie. Și am văzut și am văzut. Dar am văzut că era în gătim. O que é isso? 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 Você tem slido aácora. O que é isso? antiga mamma mia que eu tenho que terlhado a teres um meu ultimo item podemos melhor de... O que é isso? É isso aí. É isso aí. Fude, fude. . . . Fui, clique. Fui para isso. Você viu como eu estava jogando na face dele? Vai vir em face dele! Fugiu! É com o chão! Veja que saia Odin! É incrível! Fugiu! Fugiu! Vamos! 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 É incrível! Fugiu! E aí, meu irmão! Olha, esse é! Acum não sei se faz, não é? Mãe minha, como eu vou, frate, esses são incríveis! Pute mortos, mãe! Então não esqueça de Kimbi... Porém ligue, velho, que eu já amoitado, né? O inimigo está sendo morto. Oh! Gostei! Não olheia, pujude. Eu me liguei em frente. Ah, de ce, ah, de cê, ah, de cê, ah, de cê. Eu consegui, ah, não mori, não mori. Eu estou com a low health, né? Fine, fine, final shot. They passed. O que é que eu gosto? que as lucros, no início da mamá minha que mándo Eu estou super Não, não joga, não é muito bom Não sei, eu não estou com o ala Mácar, sou o gata O que? Não sei, não sei Não, não sei Am alergat prin ei, acho que am mancat mai mult damage decat 9, am avut 32 de assist-uri, am papat 55 dek damage si fiecare in parte, tu ai avut 16, or 12, aia cu cainele 9 si Poseidon 5. Si Odin a mancat 41 dekala ei. Cine? Papa Imir, papa. Imiring around. E milut. Cine? 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 E aí? 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 Não, não me importe esse site-o do alho. Não sei. Eu stau, scroll down 100 in loc de número de specifáții. E aí? É aí? Ò, eu vei! Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, a especificação são totalmente idêntia, sinceramente, colmeia 2060 e mais ok na frequência, na processo. Bom, vamos lá. 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 Bpayou. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ah, eles estão levando. Mano, eles estão indo pela... Eles estão indo pela... Olha, eles estão indo para a gente. Dê-me, tu, você... É bem, 5 segundos. Vem, não sei, eu estou lá em mim. Ainda assim. Ai. Isso é bem legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fia atenção que se deu a última atafeita Eu me levou como frio O que é isso? Eu queria dar um stun O que é isso? 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 Apenas que fourteen Com pulcãn Deja are bucã-tota Apenas-o Eu empeoc-te Apenas-o O que é? Ah, o Cucu. Mas na direita não temos Ward, não sei o Ward. E com o disco ala Yep Mas não me dê um Um game super bom Mas você vê que todos os três estão no... Sim Esse não pode ultimá-se diretamente no tower Que seria super bom Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Então é um ótimo Você pode se lembra que o homem estava lá no trânsito E calculou a linha 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 Não afastou ninguém Não afastou ninguém Coito O que? Tão todos os prâncimentos? Não Ah ok A fost... A targeta perfecta da vez que não invalido está no teu eu vejo que vem com o lado da sua espalda incrível eu vejo como entrou o lado da sua voz Não sei, não sei, não sei, eu parei que sou super slow. Eu não sei se você está atento. Meu nome é meu nome! Oh, é sério? Você fez isso? O que você quer? Você está preso em um dois? Mas por que você está aqui? Eu vou ir para cima. Eu vou ir para cima. Eu estou com a damage. Eu acho que ele vem na esquerda. Come on, ele vem rápido. Come on, ele não tem mais. Ele não tem, ele não tem. Ele não tem mais. Ah, ele tem mais. 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 Ele não tem mais nada nesse momento. Ele tem mais. Ele tem mais nada. Ele tem mais nada. Ele tem mais nada. E ele conseguiu... Ele conseguiu, ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu. E o que ele conseguiu. Ele conseguiu. Deci, era o azi fica. Hori da, iaml zic-ai. Ce? Ce ti-am zis? Ce...? Deci... Ba isi nebun... E epic faza, adica fa-bune. Perfect stand-ul Si formul ultima ta. N-ai cum sa-l scari. Eu não entendi, qual é a fase com a real acamp? Ah... Frapa, mas isso de um salto e escapa imediatamente de meu estado, não entendi, parece que é um mal. Chiar se o estado não é perfeito, sabe? Beleza. Ah. PPP, né? Não. Ah. Ah, não, ou? O que eu disse? Não, eu acho que ele era em Sun Joust. Nice. Ah, hoje é Pay Day, em final. Nice. Não. Não, não, não é. Pai, você tem que comer lá ou você lhe levou lá? Ah. Big Mac Macron Cochiz da Macron Si cand ai zis ca iti vine Borderlands-ul? Si cand ti-a venit? Am uitat ca esti foarte util No Ești O que é isso? O que é isso? Eu não vou dar a direita a direita. Que legal, ele a anulado... Você viu? Eu sei e mas. Eu sei e sim, e eu sei. Eu não vou dar a direita a direita. Eu entendi porque eu não vou dar a direita a direita a direita a direita. O que é o que é? Não. Me puxei. Um, não vou ficar. Eu quero, sinceramente, tentar a 2, mas eu acho que... Ok. Eu suporto o monitor mais muito do meu jeito? Man, tu poti sa bagi televizorul daca vrei sa-l conectezi la PC.HDMI Si TV-ul ce? E 4K, nu? E bun, si e frumos, o sa bagi ca periferie? E 4K pe el. Nu, nu trebuie sa... Ufa! 2K, não tem um buster. Um, a gente vai! Não, não é? Ah, um buster. Parece que funciona melhor quando você formou a equipe como você está. ai quem? que isto que o mais chai né? E... ... E... ... ... ... ... ... Sp 회 Cannes ... ... ... Wow... ... Não sei como, acho que ele estava na stand, porque ele estava ficando na face dele, e acho que com o que ele deu a ter ninguém. Vamos fazer o posto, cara. Eu lhe dei Run Forest, lhe dei Teala Vulcan? O que é isso? Mas veja que ele também faz isso. Ah... Z. Transcendente. Com o que você está na direita, eu coloco a esquerda, dico que é. Gauta-o. Eu não sei... não sei se joga perfectamente, mas... Pai, que legal, você tem que ter feito. Ah, eu não tenho run-o, não tenho run-o, não tenho run-o... Bah, mas eu ainda mais 2 segundos. Oh, não sei se joga. Não sei se joga. Isso é um inimigo. Ah, isso é um inimigo. Ah, sim, mas... Ah, sim, mas... Ah, sim, mas... Ah, sim, mas... Ah, eu vou ver se veja. Ah, olha-te, olha-te, olha-te-te. Ah, olha-te-te, olha-te-te, olha-te-te. Que interessante, o que é, o que é, o que é, o que é. Ah, sim... Ah, sim, você está no pasivo. Ah, sim. Ah, sim, mas está na transição. L-am facut sicut para dar esclarece. Eu vou por um enegracia no speedcrum. Ah, sim! o cara está subterrântica o cara está subterrântica o cara está subterrântica olha, ele já tem um o cara está subterrântica tudo? ótimo eles fizeram-se む stiff ahead o cara está subterrântica ainda não o cara está subterrântio isso fica subterrântico o cara está subterrântico O que é isso? 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 Eu vou fugir em Tauru de ele e não sei como eu estou. Putsi na vida. O que é isso? 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 Aussi. Nossa senhora, não? Que legal. Foi muito legal. Ah tata, double si pe Vulcan, asa ca... Como não vai dar a volta de 10 ori? O que é? Você disse que é um vulcão ou um danhul? Mas eu não vejo a última vez o vulcão até agora, no sudeste. Ia fai atingir que eu vou me matar. O que é isso? Não entende, eu vou pegar o vulcão, mas eu consegui. Não entende, eu vou pegar o vulcão, eu vou pegar. Eu subi o vulcão como eu consegui. Não sei. Ele está superado, fica atingir que a rata. O que é? O que é isso? Nice! Oh, calma, calma your títulos. Scouting é uma habilidade de combate. Ah, eu me esqueci. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fraguei, você é meu. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fui atent, cã l-a levado a 2ª hora pe anhur ultimata a Lui Hercule, mas eu não consegui ver se dera, praticamente, damage. Eu não sei o que foi por isso. Mano, se deram essa... Não sei se deram em Tauro sem problemas. É muito OP, Hercule. É meu nome, é meu nome. Quando você fizer um damage magical, não sei se deram em Tauro sem-se. Não sei se deram em Tauro, mas um. Não sei se deram em Tauro sem-se. Não sei se deram em Tauro sem-se. Eu não sei se deram em Tauro sem-se. e fix quando ele l-a lovit ultima data e eu atunci isi deduse Frost Breath e normal ca eram dead e bom bai bai eu ma bag pe metro dar nu ma mai ești pe metro n-am facut rost de cablu de ethernet cat am fost la țara n-ai n-am avut cinci ani de ani nice iup da s-a întors bulangiu si m-a luat caciulita fii atent ca si tu pe margine l-ai prins pe bune e e e e știe cât să facă push știe ce duce el caractere d-asta mi se pare nervant ca e asa recovery e asa de mare e 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 tu-ți vine sa crezi ca eu am fugit din tower ca mi-era frica ca da vulcan pe mine si practic am fugit in ultimata lui fii atent ca are te-ai grăbit ai vazut ca a dat bounce back pai nu e oclusion are pe el adica n-ai ce sa faci e 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 lumele, dar omul îi pacese adică ce level este am facut 14 la battle pass? e e e e ce level este? e e e 14 e e a intrat boostul ala de care vorbeam e 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